Abertura Para a área Chute para o gol Gol Felipe Daniel Marcos Levantamento para a área Gol Daniel Marcos Olho levanta Não sei exatamente se o Chipe tem razão no que ele está falando Porque parece ter um lado Muito melhor do que o outro Daniel faz o cruzamento Para o Cauê Gol Fez o cruzamento A meia altura Olha a bola batida para o gol Daniel Marcos Gol Passou pelo Ronald Mas quem tentou E fez contra Gol Olha a bola do Gabriel Já pediu passagem do Daniel Marcos Pela direita Lateral de grande área Vem o Corinthians Mais uma vez Gabriel Fez a fita Rolou para trás para o Alisson Marcos domina Cai o colo centro Cruzou por baixo Olha o chute Spalma o goleiro Sobrou Seria um barato E vem o Corinthians aí Novo cruzamento para a área Começa a rolar um pouquinho melhor O jogo diminui bem As forças também Mas o gramado ainda está pesado O Daniel Marcos tenta sair jogando Pediu passagem Daniel Recebeu Linha de fundo Olhou Calibrou Rolou Para trás Para Richard Bateu em cima Sobra a corintiana Vem chute de fora da área Arremate Armou o passe na direita Daniel Marcos Faz o cruzamento Olha o toque de cabeça No Sport TV Para o Vitor Bolão na direita Daniel Marcos Fez a fita Encarou Chegou Marcação São as duras lições Que se aprendem na copinha E o Corinthians Teve todo o mérito Por não ter desistido Do jogo Mesmo o tempo Sofrido O empate No finalzinho Daniel Marcos Avança pela direita Consegue o cruzamento Chega para cortar aqui O Gabriel Guilherme foi Bom Arthur Sons Abriu na direita Daniel Marcos Limpou no meio Bateu Bateu para fora Ele ainda está com a bola Tentou O drible Perdeu ali Para o Daniel Marcos E aí Estou de origem Mas estava ali na parte do meio Olha o Corinthians de novo De novo Quando o Daniel Marcos Bateu Para o Ainda Kessley É Apareceu bem O Daniel Marcos Deus é Carlos Passou errado Daniel Marcos O lateral é grande É forte Sai da posição Durante a competição É o pato É o Nicolas Então de novo Para o Victor E o Corinthians desce Olha o perigo Arthur Souza Devolução para o Daniel Lá vem cruzamento Olha o gol Não conseguiu a sequência O Kevin O Du fez o corte O Daniel Marcos Se livrou da bola Porque o Nicolas Chegava fora Adson Faz o passe lá na frente Para o Daniel Marcos Pedala para cima Do Gomei O passe mais Esse besteiro Ali o Beleze Ângelo No meio da área Para o Brian Lindo Botou para o gol Escorreu na hora A chegada do Corinthians Gabriel rolou aqui Para o Daniel Marcos Faz o levantamento Para a área Ficou lá na esquerda Dá para bater Limpo Aqui na nossa transmissão Chega o time do Palmeiras Chegava Chegou o Vitinho tirando O Corinthians vem para ataque Cauê Mata essa bola no peito Coloca no gramado Na habilidade Reconstrui a jogada Com o Daniel Marcos Linda bola na velocidade Richard Abertura na esquerda Mata o centro do Daniel Marcos E dá um pedaço E a segunda do Patrick O Corinthians em franca Daniel Marcos Rafael Daniel Daniel na frente Para o Rafael Bola para dentro Daniel Marcos Jogando aí o lateral Do Corinthians E mete esse lançamento Lá para o ar E dando a bola Nós chamamos o jogo O Corinthians com o Daniel Daniel Fica bem próxima Da marcação Abertura Lá é para o Souza Ele parte Que foi esperto Inspirou a batida E fez a defesa Evitando o terceiro gol Do Corinthians Natália Eu pensei a mesma coisa Aí no lance Foi o Antony Que estava lá Quando foi o lance Sofrido de pênalti Pelo jogador Do Corinthians Eu não consegui Confesso Não consegui identificar Mas a distância É bom jogador Tem um conflito Da bola Mas o passe a frente Não funciona Que começa Do Daniel Marcos São 12 estrangeiros Descobre o gol Descobre o gol Atenção, traz a bola para a ponta esquerda, jogou para o João Guilherme, não teve domínio, para cima dele Daniel Marcos, a disposição física ganha para o time do Corinthians. Levantamento do Daniel Marcos, passou pelo ar. Sai para o jogo o time do Corinthians, 38 minutos. O plano desse time do Corinthians que já saiu, ele que foi contratado do Banfield, da Argentina, talvez seja o torcedor dele. E o torcedor vem com o Daniel, lá vem cruzamento para a área. Movimentar Rafael, mais uma vez com o Gabriel Pereira, ultrapassou o Daniel, pé direito, cruzamento, goleiro. Sai da corintiana, bola do Vitor para a direita, partiu para jogar o Daniel Marcos. Não chega no Arthur Souza, mas chega no Daniel, Daniel para o Arthur, está na área. Passamos os 45, você vê na tela. Oi, o Denis. Vamos até 48, 3 minutos. Vamos ver esse subido do Corinthians aí com o Daniel Marcos. Para fora. Moreno. Vamos ver esse esticado do Corinthians, já já em campo mesmo. Naíso. Daniel Marcos. Olha que toque bonito de calcanhar, ó. Matheus Araújo tem qualidade. Menino é bom, hein? Tchau, 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 tchau Amém.